Quem manda é nóis, comédia! É o DJ Kuda Zé L, porra! Respeita, caralho! Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tereca dela, ela dava quem quiser Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tereca dela, ela dava quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá como e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar Pois eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho A realidade da mulherada é essa aqui Solta essa porra É o DJ Gu da ZL porra, respeita caralho Tchau, tchau.